Gente, a gente fala para a próxima apresentação da Copa Vênia da Camina que vai filmar a nossa brasileira, a rotina cadeira Bebe, 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 bebe no cabelo Vamos fazer um pouquinho de respeito, mas não é? Vamos fazer um pouquinho de respeito, mas não é? Vamos fazer um pouquinho de respeito 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 Vamos fazer um pouquinho de respeito